Música 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 Tchau, tchau. Lega aí, você me pede, porque eu me pede Me pede, me pede Me lao, me lao, me lao, me lao, me lao Me lao, me lao, jo, do, show, bai, pa Me lao, me lao, me lao, me lao, me lao Te traia, porra wasa, que eu me lao, me lao, me lao Me lao, me lao, me lao, me lao, me lao, me lao o 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